Pessoal, vou passar pra vocês uma dicasinha hoje, uma inseticida caseira aqui ó, que eu fiz, que dá muito resultado aí na horta, tá? É pra acabar com pulgão, coxonilha, formigas, mosca branca, largato, crocodilo, dinossauro, toda praga que age aí na horta, tá gente? Vai precisar de 200 ml de água da torneira, uma colher rasa de detergente, qualquer um, e uma colher rasa de farinha de trigo. Mas você não coloca aí a farinha de trigo com fermento já, porque ela vai que a folha cresce, né? Aí vai ficar quase um bolo aí. Aí coloque num bolo refiador e misture assim, toda vez que for usar. Você pode espirrar hoje e depois de 24 horas usar novamente. E aí